Olá amigos, nós estamos diretamente do aeroporto e vamos para o fio de zanário. Nós estivemos perdendo o voo e tivemos que correr o aeroporto de montar, então não deu para filmar. O que é que estás a fazer? Podes desanar o meu vlog? Desanar o vlog? Desanar o vlog? Um sonho da Júlia, olha para a câmara. E venha fazer a gente sair. Bom dia amigos! Acordámos no Rio de Janeiro, já está um cheiro de brisa de verão. E literalmente a nossa casa é ali óbvio naquela rua e a praia é aqui. Parabastipar! O carro que nós temos da minha avó quase que não funciona. Por causa do... A minha avó não sabe bater? O volante do carro. Cora aí! Porque ainda vai matar. Estou ali! Não vai cair atrás. Bem aqui no Rio de Janeiro, mas não é praia. Cora a praia do Grumari. E daí é praia. E lá em cima do Rio de Janeiro. Que lindo! Que lindo! É praia lindo! O que é que peguei? Olha uma carta que vocês cheguei a ver. Oh my god, estou hoje com ela! Agora viemos jantar a um restaurante chamado Petite Bistro Não, Petite S Bistro S Petite Bistro Qual é o nome? Não sei É Petite S Bistro, não é? Alguma coisa assim. E é muito vibes. Não, é? Só há um dia 2 no Filho dos Jardais E hoje nós vamos à Feira e Pi E depois vamos às escadarias e é o dia do pai. Lhe está ali a pôr o lixo fora a fazer as suas funções Tchau, tchau, tchau Bem amigos, está um calor infernal e nós literalmente acabámos de perder a nossa família no meio da feira E já demos tipo uma volta e meia e não os conseguimos encontrar E não sei, não temos internet, não podemos ativar o roaming E é vibes, vamos ver quando é que os encontramos Estamos numa missão de encontrar a nossa família perdida Somos o Nemo Opa, eu não gostei disso de cheiro, isso Portanto, nós demos três voltas à praça Eu já estou com o escaldão dos infernos, ajuda também E continuamos sem encontrar a nossa família E eu não sei onde é que eles poderiam ter metido Porque nós demos a volta à praça inteira E a minha mãe disse que aquela banca dali era o nosso ponto de encontro E nós já estivemos no ponto de encontro E era esta, aqui das peles Vibes, estamos perdidas Encontramos a família, finalmente Eles saíram do ponto de encontro porque eles são super irresponsáveis e não comprem a palavra Então se nós nos perdêssemos a culpa era dos nossos pais Anyways, estamos aqui e viemos E foi o Rui que nos encontrou que nos salvou E eu e a Júlia viemos provar agora a fita Iconic Adoro E viemos a almoçar ao Garota de Ipanema E vai-nos Vamos à roda de samba da Glória Olá amigos, nós agora estamos no caratório Mas depois vamos ao Centro do Fajonar Quer dizer, estamos no Centro do Fajonar E eu vou filmar só dentro das lojas Porque não quero ficar sem telemóvel Aqui é mais perigoso Nós agora estamos no Museu do Amanhã A Júlia ali Amigos, viemos comer a este restaurante que se chama Café de Terro E é um restaurante argentino I'm dripping suor O Rui pediu para ter uma fotografia e um vídeo Com a cerveja da Patagónia Portanto, eu agora estou a fazer um vídeo Já vai tirar uma fotografia Eu pedi um arroz de frutos do mar A Júlia e a minha mãe me pediram uma lasanha Porque comemos com mais alguma coisa A selda A selda Eu vou e pedi um xixi 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 De galinha De galinha Isto é um bolo de chocolate com calda de maracujá E um tijamisu Não, não é estranho Não era E eles os dois estão ali a marcha ainda Mas pronto A pista desta rua é muito gira Super gira Chegamos à escaderia Cheleron Olá amigos Nós viemos a um restaurante chamado Fronteira E é um prodígio de pizza com buffet livre Resultado Nós estamos aqui há 3 segundos A Júlia já tem São de 10 euros Estou aqui há 2 segundos Já tem 2 dias de pizza na praia No prato A comida é sem parar Eu vou a rebolar até ao bar A seguir Nós vamos Normalmente Fui Mete Mete Fui É que tu já falou na tua cabeça Ao lado da cabeça Ao lado da cabeça E daí Comer um brócolis Não Ao lado da cabeça Em cima Olá amigos Dia 4 No Rio de Janeiro E hoje viemos à praia Júlia Estamos no Pocho Novo Domingos saímos da praia E viemos ao Palisucos Júlia pediu um açaí Estrondoso Gigantesco O chinelo da minha mãe estragou-se Não está a dar Estar assim Porque a soma se sai Chegamos à Nema E supostamente Dizem que aqui É o melhor pão de queijo Do Rio de Janeiro Não é isso que dizem Não é isso que dizem Ah Afinal Ele é mentiu A Júlia Olá amigos Hoje é o dia 5 No Rio de Janeiro Se não estou em erro Não Vamos ver Que a picada Vamos ver Vamos ver Amigos Chegámos ao Coiso das Capivaras Vamos alugar bicicletas Para chegar mais rápido Às capivaras Então A Júlia anda de bicicleta Não Ele disse a minha mãe Oh my god Oh my god Está aqui a placa Nós agora vamos subir Para ir ao Cristo Redentor Ao Corcovado Só que A visão Está Como se chama Instável E nós vamos Subir No vlog O mau humor Do Rui O Rui Não está feliz Por estar com as suas filhas Cringe Eu vou poder todos os meus sufridores com isto Bem como eu disse O tempo está instável E isto já esteve aberto Nós estávamos ali embaixo nas escadas Mas agora fechou Acho que vai abrir de novo Mas olha Está a abrir Vai abrir Vai abrir Isto é mesmo grande Só que está tudo Coberto Eu já tinha vindo aqui uma vez E estava coberto também Portanto eu Vou começar a achar Que eu sou Uma má sorte Para vir ao Cristo Porque está sempre nublado Quando eu subo Sempre Nós estemos no meio De uma nuvem Para vir ao Cristo Para vir ao Cristo Para vir ao Cristo